Como vocês sabem, aqui no canal eu já fiz alguns comparativos, como por exemplo, entre a SL2 e a T6i, entre a SL2 e a T7i, entre a T100 e a SL2, e todos esses comparativos você pode conferir aqui na descrição, nos links que eu vou deixar aqui na descrição, ou em alguns cards que eu vou deixar aqui em cima da tela. E hoje, atendendo a vários comentários de inscritos e visualizadores do canal, eu vou fazer aí um comparativo entre a T7 e a T100. São duas câmeras de entrada da Canon, que estão lá na loja da Canon, praticamente disputando aí a preferência do consumidor, e muita gente chega ali e fica na dúvida, e não sabe qual das duas escolher. Então, pensando nos consumidores que querem comprar uma câmera de entrada num preço mais acessível, eu estou fazendo este comparativo entre a T7 e a T100. E assim como eu fiz nos outros comparativos, vai ser na forma de slideshow, onde eu vou passando característica por característica dessas câmeras, e à medida que uma câmera ganha vantagem, eu vou lá e faço um ponto positivo para aquela câmera. No final, eu faço um resumo mostrando aquela que pontuou mais, que teve mais características positivas, e por fim, eu mostro a minha escolha. Então, acompanha esse vídeo até o final, que você vai ver muita coisa legal entre essas duas câmeras aí, a T7 e a T100. Vamos lá! Muito bem, iniciando então a nossa comparação aí entre a T100 e a Canon T7, nós vamos ver que ambas as câmeras foram lançadas em fevereiro de 2018, e que na Europa elas recebem uma nomenclatura diferente, sendo que a T100 passa a ser chamada de 4000D, e a T7 é chamada de 2000D. Indo para a primeira característica dessas câmeras, vamos ver que ambas as câmeras possuem o mesmo processador, o processador Digic 4 Plus, que é um processador de 2010, que equipava câmeras como a T3i, a 60D, e também a T6. Então, nesse quesito, o processador, Canon T100 e Canon T7 acabam empatando. Preste atenção nessa questão do processador, que vocês vão ver que muitas características lá na frente, que eu vou falar, elas dependem bastante do processador, da capacidade de operação desse processador, que vai limitar essas câmeras em algumas coisas. Mas, seguindo adiante, vamos falar então do sensor. Ambas as câmeras são equipadas com um sensor APS-C, sendo que a T100 tem resolução máxima de imagem em fotos de 18 megapixels, e a T7 chega até 24 megapixels. Então, nesse quesito aí do sensor, na questão de resolução de imagem que é produzida, a T7 ganha vantagem por ter um sensor de maior resolução. Seguindo adiante, vamos falar das lentes. Ambas as câmeras possuem aquele famoso kit de lentes, a lente 18-55, que tem abertura máxima em 18mm de 3.5 e de 5.6 em 55mm, mas há uma pequena diferença entre elas. A T100 é equipada com o kit 18-55 III, que é uma lente que não é estabilizada, e ela não tem aquele motor de autofoco silencioso chamado STM. Já a T7, ela tem uma lente estabilizada, mas, de qualquer forma, ela não possui esse motor STM. E o que isso vai influenciar nas suas fotos, vai influenciar nos seus vídeos. No caso aí de estabilização, o fato de uma lente ser estabilizada vai te ajudar aí as suas fotos não tremerem, e também os seus vídeos também não ficarem tremidos. A falta do motor STM vai fazer com que a lente fique um pouco mais ruidosa, um pouco mais barulhenta, principalmente na hora de estar fazendo o autofoco. Mas, considerando o quesito lentes, vamos ver que a T7 leva vantagem por ter uma lente um pouco melhor. Depois de falarmos de lentes, vamos falar então de foco, de pontos de autofoco. Ambas as câmeras possuem nove pontos de autofoco. É um número comum aí nas câmeras da linha Rebel da Canon. Você só vai encontrar números maiores, como, por exemplo, 45 pontos, em câmeras como, por exemplo, a T7i, a recém-lançada T8i, e até mesmo a 80D e a 90D. Então, nove pontos de foco é basicamente o número padrão que você encontra nas câmeras de entrada da Canon. Então, no quesito número de pontos de foco, ambas as câmeras estão empatadas. É bom lembrar que nenhuma das duas câmeras possui o famoso Dual Pixel Autofoco, que é aquele sistema que faz o rasteamento do seu rosto enquanto você está enquadrando, e o foco vai sendo acompanhado mesmo que você movimente o seu rosto para um lado e para o outro. Seguindo adiante, vamos falar de ISO. Por conta daquele processador que eu falei anteriormente, o DIC 4 Plus, ambas as câmeras vão ter o mesmo range de ISO, ou seja, de 100 a 6.400, expansível até 12.800. Não é muito, mas você já tem aí um recurso a mais para você fazer fotografias em baixa luz que essas câmeras possibilitam para você. Nesse quesito, então, ISO, ambas as câmeras ficaram empatadas. Ainda por questão do processamento dessas câmeras, ambas vão possuir um obturador com a mesma velocidade mínima de 30 segundos e a velocidade de 1x4000 máxima. Então, na questão de velocidade do obturador, essas duas câmeras, a T100 e a T7, vão estar empatadas. Seguindo adiante nessa questão de performance, vamos ver que tanto a T100 quanto a T7 conseguem fazer apenas 3 disparos por segundo. Essa quantidade de disparos por segundo é muito pouca, principalmente se você for utilizar essas câmeras para fotografar cenas de ação, esportes, crianças em movimentos e outras cenas que exigem ação e movimento. Mas como são câmeras de entrada de baixo custo, é o que se apresenta para elas. Então, nessa característica, tanto o Canon T100 quanto o T7 acabaram se empatando. Seguindo adiante, vamos falar de vídeo, resolução de vídeo. Ambas as câmeras vão poder filmar a Full HD em 30 quadros por segundo e 24 quadros por segundo e também em HD a 60 quadros por segundo e 30 quadros por segundo. Nenhuma das câmeras, como eu falei anteriormente, vai possuir o Dual Pixel Autofocus também aqui em vídeo. Então, nessa característica de vídeo, tanto a T100 quanto a T7 ficaram empatadas. Seguindo adiante, vamos falar de outra característica que pode ser importante para você que faz vídeo. É o visor LCD. Aqui no T100 tem um visor LCD de 2,7 polegadas, não articulado, não touch e com uma resolução bem pobre de 230K dots. Já a T7 tem um visor um pouco maior de 3 polegadas que também não é articulado, não é touch, mas tem uma resolução um pouco maior de 920K dots. Lembrando que o fato de você não ter um visor articulado em questões principalmente de vídeo, onde você faz o vídeo sozinho, em que você quer se ver filmando, você não vai ter aquela possibilidade de poder conferir o seu enquadramento porque você não tem um visor articulado e você vai ficar limitado, então, ao visor fixo que ambas as câmeras possuem. Porém, nesse quesito de visor LCD, o ponto vai para a Canon T7 por ter um visor melhor. Passando adiante, vamos falar sobre conectividade. No quesito conectividade, a T100 apresenta apenas a função de Wi-Fi, sendo que a T7 vai te entregar também, além do Wi-Fi, o NFC. Mas nenhuma das duas câmeras vão te entregar Bluetooth. Então isso aí pode ser decepcionante para algumas pessoas que usam bastante o Bluetooth em seus smartphones. É bom lembrar que a Canon T7, através do Camera Connect, que é um app da Canon que você instala no seu smartphone, você consegue fazer o controle dessa câmera pelo seu smartphone. Então aqui nesse quesito de conectividade, o ponto vai para a T7, que apresenta um pouco mais de conectividade que a T100. Ainda falando sobre conexões e entradas, vamos ver todas as entradas que essas câmeras têm. As duas câmeras não possuem nenhuma entrada para controle remoto ou para um temporizador, caso você queira utilizar nessas câmeras. Elas também não têm a tão querida e tão famosa entrada para microfone externo. Então você não vai conseguir, se você quer melhorar o seu áudio das suas gravações de vídeo, você não vai conseguir plugar um microfone externo em nenhuma dessas duas câmeras. E as duas câmeras vão possuir aquelas conexões padrões que a gente encontra na maioria das câmeras da Canon. Ou seja, uma saída micro HDMI e uma entrada USB 2.0, que vai permitir aí, essa última, você transferir dados da câmera para o seu computador, além de outras funções aí que você vai encontrar no manual das câmeras. Então nessa característica, ambas as câmeras são basicamente idênticas. Seguindo adiante, vamos falar sobre o Viewfinder, que é uma coisa bem legal. As duas câmeras possuem um visor óptico do tipo Pentamirror, com 95% de cobertura. Então nesse quesito, elas estão empatadas. É bom lembrar que o Viewfinder é importante, principalmente quando você está fotografando em dias muito ensolarados, com muita claridade, onde você praticamente não vai conseguir enxergar a sua imagem no seu visor LCD. Nesses casos aí, o Viewfinder, ele é fundamental. Então nesse quesito, ambas as câmeras ficaram empatadas. Indo mais adiante, vamos falar da bateria. As duas câmeras utilizam a mesma bateria, ou seja, a LP-E10. Porém, com a Canon T100, em condições normais aí, de temperatura 23 graus, e utilizando o Viewfinder, você consegue dar até 430 disparos com essa bateria. Enquanto que na T7, você vai conseguir fazer um pouquinho a mais, 500 disparos. Então nesse quesito, bateria, ponto para a T7. Falando agora de flash, vamos ver que as duas câmeras possuem um flash pop-up embutido. O que é bem legal aí, em circunstâncias em que você precisa aplicar o flash aí, para melhorar as suas fotografias. E em ambos os casos, as duas câmeras vão ter flashes com alcance de 5 metros. Ou seja, as duas câmeras ficaram empatadas nesse quesito. Um detalhe interessante para você observar dessas câmeras na questão de flash, é que se você observar a sapata de flash, você vai ver que nas duas câmeras foi retirado o contato central. Você pode ver esse detalhe aí na imagem, onde eu estou sinalizando com um círculo vermelho, a ausência desse contato central. E o que isso vai representar para você? Isso aí significa que você vai ter mais incompatibilidade dessas câmeras com flashes que não sejam da Canon. Então se você tem um flash externo da Young Nu ou da Godox, é provável que esses flashes externos, o Speed Light, não funcionem ou na T7 ou na T100. Dando sequência então, vamos falar de uma coisa interessante, que é um detalhe, mas é importante para você saber na hora de comprar essas câmeras, que é a questão do encaixe ou do mount, onde você monta as lentes nessas câmeras. Você vai encontrar na T100 um mount de plástico, enquanto que na T7 você vai encontrar um mount de metal. Então aí no caso da T7, você vai ter um mount que vai passar para você a noção que é mais robusto, que tem mais durabilidade e que você também vai poder utilizar por mais tempo e com isso a T7 vai passar essa sensação que tem um pouco mais de qualidade do que a T100 por ter esse mount de metal. Porém na questão de funcionamento aí de lentes, você pode ficar despreocupado que todas as lentes da linha EF, EFS da Canon vão funcionar tanto no mount da T100 quanto no mount da T7. Então nesse quesito aqui, vamos dar um ponto para a T7 que apresenta um mount de melhor qualidade. Chegamos ao ponto mais decisivo então da sua escolha aí entre a T100 e a T7 que é o preço. Hoje se você for na loja da Canon você vai encontrar a T100 a R$ 1.899,00. Você pode parcelar e ainda vai ter garantia de dois anos. Já a T7 você vai encontrá-la um pouco mais cara a R$ 2.099,00. Também parcelada com garantia de dois anos. Mas o grande detalhe é que você vai encontrar também na loja da Canon uma promoção contendo a T7 com kit de lentes mais uma lente 50mm f1.8 a famosa cinquentinha. É uma situação interessante que você deve prestar atenção e isso aí pode representar alguma vantagem para você na hora de fotografar ou até mesmo no pacote todo o custo-benefício em comprar a T7 em relação a T100. Porém, olhando friamente o quesito preço o ponto nesse quesito vai ser para a T100 por apresentar um preço menor. Bom, visto todas essas características aí tanto da T100 quanto da T7 vamos ver quais são as vantagens que a T100 tem em relação a T7. São poucas como você já deve ter imaginado. A T100 vai ter apenas um preço menor vai pesar um pouco menos que a T7 ou seja 436 gramas contra os 475 gramas da T7 e ela vai ter um tamanho ligeiramente menor. Já a T7 vai ter aí todas essas vantagens que você está vendo na tela em relação a T100. Ela vai ter uma maior resolução de imagem que chega a 24 megapixels ela vai ter um kit de lentes melhor um pouco melhor mas ainda assim é melhor ela vai ter um visor de LCD maior e de melhor resolução do que a T100 ela vai apresentar uma bateria com maior autonomia ela vai te entregar maior conectividade e ela vai apresentar aí um mount de metal que vai te passar aquela sensação que você tem um produto de melhor qualidade. Além disso como eu falei a T7 apresenta essa oferta que é vantajosa no momento lá na loja da Canon que você comprá-la juntamente com a lente 50mm que é um bom combo um bom pacote para você ter aí para você começar na sua fotografia. Então comparando as vantagens da T7 e também as vantagens da T100 vamos ver agora então qual é a sua melhor escolha caso você tenha que optar entre a T7 e a T100. Nesse caso então eu posso afirmar que com certeza a melhor escolha para você vai ser a T7 isso porque ela ganhou em 7 a 3 da T100 nas vantagens além de ficar empatada em muitos dos quesitos com a T100. Então nesse caso a T7 vai ser a sua melhor escolha. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo entre a T7 e a T100. Deixa aí nos comentários qual dessas câmeras você gostaria de comprar baseado aí nas informações que eu passei. Pode deixar seu comentário aí que eu respondo a todos os comentários aqui do canal como vocês sabem. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.